Gente, escutem essa minha fala do último debate da TV Difusora. Mas assim, a biblioteca do IFMA, que foi feita recentemente, foi intermediada por mim. Agora, confiram essa fala do prefeito Fábio Gentil. Deputado Paulo Manho, seja honesto, fale a verdade, você não destinou a cultura do IFMA. Eu nunca disse isso. O que eu falei foi que eu intermediei os recursos para a construção da biblioteca. E eu queria que você escutasse o Roberto Rocha sobre isso. Olá, amigos de Caxias, meus conterrâneos queridos. O Instituto Federal de Caxias, eu lembro perfeitamente. O tanto que me apurrinhou o Paulo Marinho, o Júnior, que foi meu colega. Gente, pelo amor de Deus, entendam. Olha, ele me pediu insistentemente para que a gente fizesse em Caxias uma biblioteca no IFMA. E nós destinamos quase 5 milhões de reais para o IFMA de Caxias ser dotado da melhor biblioteca do interior do Maranhão. E eu fico muito orgulhoso disso. Chega de mau caratismo, Fábio. Tá feio, é vergonhoso. Caxias merece a verdade.